e loja.com não era isso não é isso você tava falando certo se corrigiu a loja.flopodcast.com.br a loja.com eu não sei falar mais especial de natal é olha aí você gosta de panetone não nem eu você gosta de panetone não também chocotone é bom quando você parou esse panetone quarenta reais é porque aqui é um bairro de boi é quatro as cove não na real a gente queria comprar um frango bebendo uma cerveja com farofa e aí não deu não quem sugeriu o frango não era frango era churrasco mas só que não dá pra passar uma carne aqui mas panetone é muito ruim porque essas frutas não é nem um chocotone né não é essas frutinhas aí mano não não mas o cara vai fazer desfeita do bagulho? 40 reais viado não precisa cortar quando come o panetone come direto fica peidando eu tento tirar sem a frutinha a frutinha é ruim demais é ruim demais só que é o umbiguinho porra umbiguinho ah que delícia não faz desfeita não faz desfeita 40 reais não vou comer não um pedaço não nem fudendo é sério um pedacinho você é louco vai ligão nossa eu aguei 40 reais dos caralho aí então ó barata cara é pesado hein mano então é um super panetone tem um quiabo? ah mano não não tem que valer a pena depois a gente dá com alguém que gosta você é louco prefiro beijar uma foca na boca mano nossa essas frutas fala assim os caras vão fazer panetone porque você não pegou um chocotone pelo menos porque não tinha nossa os caras devem pegar assim panetone é todas as frutas que sobram aí eles colocam no panetone frutas trítricas frutas tem olha isso aqui ó e um pedaço tem uma passa tomate tem tremendo damasco e kiwi tá precisando beber hein mano você tá se tremendo ó o bicho não consegue beber não nossa mano eu sou gordo eu sou gordo isso aqui vai mano duvido você comeu panetone inteiro aí até o final eu vou me cagar inteiro vai dar viu mano caga aqui ó vamos preencher esse espaço vazio fica tudo liminado de bosta massa assim ó verdade caga aqui na vez com uma reguinha ô júlio você que é o cara pô de renome do youtube pan não sei o que lá pá e tudo mais o cara foda por que você não veio no flow ainda sou tretado mano com monarca nossa cara você é tretado com monarca sou tretado com monarca ixi mas qual que é a fita da treta ah mano comi o pai dele caralho se você comesse meu pai eu ia ficar puta se você comesse meu pai eu ia ficar puto com você não mas você é louco eu tô falando sério eu sei eu também eu sei o caralho que cara poderia comer seu pai se não ia ficar bravo marcos mion ah um cara muito rico vamos falar nomes o marcos mion se comesse meu pai eu ia falar caralho legal pode legal ele fala papitou eu ia gostar como que ele ia falar papitou não o marcos mion imita o suplo falando papitou eu sou muito fã o marcos mion ele te ameaça papitou comi seu papitou ele agamou você acha que ele vai falar vou te dar um pau loucão papitou nada quem que comeu seu pai você ia achar da hora o seu não né a terra eu fiz uma piada eu ia fazer o seu não porque ele não tá aqui ele falou a terra o meu já era já era os micróbios já levou ele jantar o pai do julio faz tempo já era 2007 sim não sobrou nem o caixão teve exumação porque depois tem exumação eu não sei se é exumação o nome mas depois de um tempo que a pessoa morre e é enterrada tem que tirar e guarda os ossinhos é da pros familiares pra dar espaço pra outra galera enterrar tá lá no quarto lá deitadinho mas sério tira o cara sim se você não tem jazigo tipo assim se você não comprou o jazigo tá ligado o lugar o que é o jazigo ah o espaço por exemplo o cara ele é coveiro sério mano você acha que eu sou um cara tá ligado avançada se você não compra um jazigo que é caro pra caralho tipo assim um jazigo básico é 7 mil reais básico assim caralho o cara morre ainda dá prejuízo por isso que as pessoas compram se você não compra um jazigo você é enterrado num velório municipal pá passou acho que 3 anos 5 anos não sei quanto tempo o pessoal tem que tirar e o que que acontece se um cara morre ele é sozinho vira só caveirinha né tipo é indigente é acho que o pessoal queima e tipo se desfaz do bagulho e se eu quiser enterrar na minha casa é permitido dúvida sobre sobre velório a casa é sua eu vou morrer aqui é abre um buracão lá o jazigo eu acho que não que delícia será? mano o foda que dá tesão o que? esse é a rota por que que dá tesão? porque eu sinto cheiro de pica daqui só aceitar comediante é do pai do monarco enfim tem uma cerveja aqui? tem fica à vontade fica à vontade eu comprei 4 caixas pra você deixa eu aproveitar aqui quem quiser mandar o superchat esse é o cara mercenário cinquentão pra quem quiser mandar aí quiser mandar propaganda hoje trezentão é nóis é isso é isso ele parece o Fines e Ferb se tivesse uma série do Chaves do Chaves Adolescentes ele seria o Madruga ele seria o Madruga ele seria o Madruga ele seria o Madruguinha ele é o nosso Madruguinha maconheiro pra caralho não fala isso desculpa maconheiro pra caralho mas você tem treta com o Monarco mesmo? tem não tem é o cara comeu o pai do Monarco então é isso que eu quero saber o cara ficou puto aí vai sair os cortes lá o Cossiello comeu o pai do Monarco pode ter certeza que não é pra fazer o pai dele é mó gente o pai dele é assistindo o que é isso? arruma uma treta lá no bairro dele os caralho deu lá pro cara lá eu acabei com a vida do cara à toa imagina o Monarco daqui a pouco chega pra fazer o flow o que vocês estão falando de mim? é essa que os caras estão mandando a venda mas certeza que nós fez nesse momento já deve estar saindo um corte que a gente mesmo fez o Júlio Cossiello comeu o pai do Monarco eu vou fazer mas esse corte é impressionante nossa imagina rapaziada e você que faz cortes e solta antes que nós vai ter uma conversa já já tá? que foi o que eu já falei aqui várias vezes você quer fazer os cortes você pode fazer e outra coisa geladeira caiu aqui outra coisa a galera que tá fazendo cortes tá colocando eu tirei um print aqui tá mentindo né? tá mentindo na foto na thumb tá tipo tem uma lá do do Hariel ai o a Loki tava chapado que isso? tá começando a inventar uns nomes muito nada a ver rapaziada não façam um clickbait desnecessário tá ligado? porque as vezes um baitzinho que o cara falou ali você coloca num contexto você fala assim ah o que será? mas não nada que possa ferrar com a vida da pessoa né mano? esse bagulho é é antiético pra caralho e não é legal olha esse bait aqui rapidão desculpa só pra encerrar esse assunto olha aqui ó eu odeio os caras da aldeia não vou mais lá Cauê ele nem falou isso olha os baits que os caras tão colocando aí o canal quase pode pai do Flow Podcast tô de vocês hein mano a pessoa que nem assiste o vídeo as vezes passa lê isso já o cara lá falou isso os caras da aldeia